Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rayane, hoje eu vou mostrar pra vocês mais coisas que eu comprei na DLK Não é mais roupa de academia Ai ai, enfim, mas fazia um tempinho que eu não, pra ser justa, que eu não comprava, né? Então, vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei, não foi muita coisa não Na verdade Assim, lá apesar de não ser mais tão barato quanto era Ainda vale mais a pena do que outras marcas, assim Que eu vejo por aí no Instagram e tal Então, vamos lá Minha voz deve estar meio estranha, porque eu também grifo Então, foi mal Primeiro, a calça E calça básica, eu comprei tudo no tamanho M Já vou falar isso logo pra adiantar Sabe? Porque eu não gosto de roupa de academia muito apertada Ai, eu comprei tudo M Ai, mas costuma dar certo, assim Tudo que eu comprei até hoje sempre deu certo No tamanho M mesmo Essa daqui é uma calça básica preta Não sei se dá pra ouvir direitinho a costura dela Parece que é bem bonita E parece que a cintura dela é bem alta Vou deixar aí, como sempre, passando como elas ficam, né? No corpo Passando aí pra vocês Mas essa aqui foi R$95,99 O valor dela E, enfim, é isso A calça básica mesmo Preta Porque eu não tinha, assim, nenhuma preta Sem detalhe nenhum, sabe? Todas tinham algum recorte, alguma coisa Por mais que todos sejam pretas Também A maioria tinha algum detalhe, alguma coisa, assim Ai, eu comprei essa sem nada Ai, eu comprei também esse short Cinza Parece que também é bem cintura alta Tá vendo? Como ele é de perto É assim Um cinza meio É mais claro do que eu pensei que ia ser E ele foi R$43,99 O valor dele Ele é bastante cintura alta Deve ficar legal Eu tenho um cinza Só que ele é meio brilhoso Aí eu queria um mais Normal, sabe? Eu comprei esse Vamos lá Essa daqui É uma com um tule Aqui na frente Tava identificando aqui qual era Não sei se vai dar pra ver Mas ela tem um tule aqui Não tá dando pra ver direito Eu acho Mas ela tem um tule Aqui na parte da frente Que pega aqui atrás um pouco também É bem bonita Parece que a cintura dela não é tão alta assim Mas É bonito Eu acho que vai ficar legal Eu tenho esse detalhezinho aqui também Essa texturinha é meio diferente Essa aqui com tule foi R$13,99 E é meio bonita também Eu gosto bastante dessas calças Com detalhe em tule também Essa daqui A diferença É bom Porque eu comprei um monte de calça preta Como sempre Essa daqui A diferença dela É o Coise Que tem esse elástico aqui Diferente Não sei se isso vai ficar Muito legal No meu corpo Espero que sim Mas aí tem esse Detalhe diferente Não sei se dá pra ver Direitinho Que aí tem o nome da marca Da marca E da tipo Da coleção né Também tamanho M Mas eu acho que Vai dar certo também Ela é bem basicona O resto dela Não tem nenhum outro Tipo de detalhe assim Na parte da perna É só esse elástico Diferente mesmo Custou R$91,99 Essa daqui Eu tive frete gás Também nessa sopra Um short preto Parece que ele é bem curto Mais do que eu pensei Que ele ia ser Mas Tá de boa também Não tem problema Ele vem com esse cordãozinho Aqui ó E parece que ele funciona Como um cordão mesmo Que ele passa aqui Dá pra ver que ele passa Ao redor Não é só pra enfeitar Dá pra tipo Ajustar também a roupa E no site Tinha gente falando mesmo É legal Aí tem o nomezinho Aqui da marca também Enfim Bem bonitinho Esse aqui custou R$60,99 E por último Uma calça Uma outra calça Ela vem com esse detalhe Aqui de tela Ó Não sei se dá pra ver Direitinho É E embaixo De outro tecido Também Não sei se dá pra ver Diferenças Bom Esse de baixo aqui É meio brilhoso Em cima não É Enfim Eu já tenho um short Que é tipo assim também Só que a tela dele É diferente Não é assim Eu acho que também Deve ficar legal Essa daqui Foi R$95,99 Essa com a tela E também parece que A cintura dela É alta também Depois eu tive frete grátis Também E é isso Vou pedir pra vocês Se inscreverem no canal Deixarem o like E assistirem aos vídeos anteriores Se inscreverem no canal Compartilharem o vídeo E é isso Beijo Tchau